Estamos aqui hoje recebendo esses equipamentos de escritório E mais uma câmara fria doadas através de uma emenda parlamentar do nosso deputado Tito Dizer que vai ser muito importante para os trabalhos lá no projeto Barreiras Norte A Proban agradece deputado, muito obrigado Tito, o Federal do Oeste Tito, o Federal do Oeste